Aguenta, o Neto fica pulando Eu fui inventar de matar um cara que arramei a vida com esse treco aqui Aconteceu, não deu para matar, o cara se virou e me matou com um fuzido Vamos esperar o cheater vir a nós, é melhor né Vou guardar esse aqui, quem sabe, quem sabe eu não salvo um Eu acho que não deve ter caído com eles não, não é possível Ah, eu acho que sim né, demorou um pouquinho para voltar né Bom, não sei, a parte de entrou rápido ou demorou? Eu estava concentrado aqui em outras coisas Droga né Deu nem para gravar o cheitado em ação Ó, tem cara aqui embaixo, é bot, acabou de nascer aqui ó Deu nada Ó, tem alguém atirando lá de longe Tem alguém atirando nos bots Quer que eu mato o bot? Eu estou silenciado Mata, 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 mata Esses tiros foram lá no... ... ... ... ... ... Tem umas coisinha aqui Ih cara, eu estou sem mochila, pega a mochila do bot aí vai Nem mochila eu trouxe velho, para não perder para ser cheatado Será que é cheatado velho? Será? ... 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 Coitado. Subiu lá. Olha ele aqui lá. Tá dando um tiro aleatório. Tá dando um tiro aleatório. Não, mas tem uma coisa com essas porra aí que vai puxar a porra das covid, né? Deve ser o time do mecânico lá. Ah, ele tá vindo aqui, ó. É lá, é o time dos caras lá, meu chinesinha. É o time dos mecânicos mesmo. Vou matar ele na granada de molotov agora. Não finalizou ainda não, esse vagabundo. Não finalizou ainda não, esse vagabundo. Não finalizou ainda não, esse vagabundo. É, eu tô horrível na filha. Não consigo. É, eu tô ali. Eu tô ali. Eu tô ali. Eu tô ali. Ele tá aqui, ele tá aqui na direita, viu. Consegue pegar ele. É o mecânico, é o mecânico. Não é não? Acho que não. Boa barra. Falta um ainda, né? Falta um, não falta. Ele tá embaixo? Não, não, punete na granada. 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 Não, não, não. Não, punete na granada. Mano, meu personagem tá no M2, velho. Eu queria que você matasse ele, mas... O cara tava querendo fugir. Tem mais alguém aqui. Tem? Tem mais alguém aqui. Peraí, peraí. Deixa eu só me recuperar aqui. Não tá de cápsula, não? Será? Não. Tem mais alguém aqui. Acabou de chegar. Acho que ele vai ruxar em mim, viu? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pula aí, pula aí, na sua frente. Tô tentando chamar a atenção dele, peraí. Tô tentando chamar a atenção dele, peraí. Achei uma equipada aqui, que eu vi. Ele tá aí desse lado aí, ó. Não tá, não? Ué, ele não morreu direto, não. Podia jurar que eu vi um cara equipado aqui. É, eu vi só um cara aí, só. Tô ouvindo nada. Ah, sei lá. Esse cara tava... Esse cara já soa isso. Ele tava de cápsula esse cara, não, né? Não, não. Tá sem nada. Mas tem cura, pelo menos. Tem outros caras mortos lá, né? O cara tava milionário, velho. A gente tinha 500 pontos no gol. Esse não tinha nada. Eu tô triste que meu personagem tá mêmico, velho. Eu passo a granada mó alto. Eu jogo aqui, a granada cai embaixo. Aí eu passo outra granada, eu jogo ainda na tentativa de acertar, tá ligado? Aí ela cai embaixo. Melhor, ela bate ali, clica e volta pra mim. Será que esse cara veio correndo do outro lado pra cá, peladinho? Tá estranho, né? Esqueci aí, senhor. Marca aquela porta ali, tá estranho. O cara não quiser atirar na gente? Não sei, cara. Vai que... Pior que a munição tá acabando. Vamos ver se esse cara tinha munição de... Tem uns tiros no vento ali. Pega esse aí de cima, eu vou pegar o outro ali atrás, que eu matei. Tem munição aqui, eu peguei aqui. 556, não posso usar, é azul. Não, mas é 9mm que eu preciso, doido. Mas eu não tenho... Ah, tem... Ah, tem... Tem branca, munição branca aqui. Esse aqui tem 4. Tirar da delugue dele, a delugue dele tinha. Muniçãozinha. Pegar umas brancas também. Cara... Eu... Eu quase não consegui fazer desistir agora. Desistir de... Não, não. Desistir da... Desistir da granada, no caso. Porque... Pelo amor de Deus. Granada horrível essa... Eu tentei acertar uns tirinhos nele lá. Aí eu peguei umas munição azul aqui doido. Você tá de que arma? É, só pra... Só pra tacar no corre pra tu pra vender depois. Você tá de que aí? Pega essa daqui, ó. Eu não vou usar não. Aí. Não, serve, serve. Isso aí, serve. É um dinheiro lá que tá armando dele. Não, no AP-90 dele não tem arma, munição não. Será? Eu peguei o dinheiro aqui, ó. Do cara. Rapaz, eu quero dinheiro não, rapaz. Eu sou rico. Tá me chamando de... De... Pedinte? Ah, então é meu. Hehehehe. Tô brincando. Pegaram o cara lá em risk. Deve ser o time desse carinha que chegou pro último aqui. É... Ele deve ter fugido dos... Sei lá que esse cara veio fazer aqui, velho. É... Pegaram na negativa de risk. E aí, né? Vai pelo meião mesmo aqui. Não é só o vice. Não tem nada a perder. Não foi o cheat... É, o cheatado não é. Senão ele já tava aqui matando nós e fuzilando. Eu acho que os aliados desse carinha aqui, tá ligado? É, deve ter... Esse cara deve ter falado. Vou lutear pro outro lado do mapa lá. Aí chegou aí, se lascou. Ah, meu. Foi meio louco de virruxa nenhum em sangue. Não tem arma nenhuma. É... Eu achei que você ia morrer, velho. Será que ele só se... Ou será que ele só se matou pra... Pra... Os outros catelã... Os catelã... Os catelã... Pra os outros ali. Sei lá. Eles eram suicida. Ele preferiu morrer do que perder a vida. É... O ruchador sem arma. Mas ele queria fazer amizade só. Parece que tem alguém aqui pra esquerda, viu? Ou é o bot? Acho que é o bot. Eu não vou pelo meio não. Vou aqui pela beiradinha mesmo. Tô muito confiante, né? Tô com um bato de silêncio. 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 É... É... Não tem munição pra matar um time inteiro não, hein? Deixa eu ver. É... Talvez. Passaram aqui? Eu que abri esse daí. É que esses cara tá loteando em risco? Eu acho que ele já deve ter passado por outro mapa. Já tem outra partida, gente. Tá fechado aqui, ó. Alá, alá, alá. Não é? Não é não, não é não. É só um bugzinho. Não é? Tá aqui sim, tá aqui sim. Viu? Não sei onde que ele ta, mas ele ta aí. Tá lá em cima. É. Tem acusado... Morte mesmo Tô patetas mesmo hein Flare é bote né Tô atirando de M4 Animouassem Symicro Tá em cima em meio Tá em comigo na escanda cuidado Pega bote silencio. Vamo fazer uma estratégia aqui Eu pensei que que os boteshancaam ata tomar de M4 velho Não o cara tava para atirando uns bot eu acho O cara o maluco ali Eu vou falando da volta, o que você acha? Eu tenho granada de passo, eu vou jogar pra cá Passo Jogar as duas pra cá e nós vai pra lá No silêncio Só ficar marcando aí, ele vai tentar ir pra lá Eu acho Não sei se ele tá na escada Eu acho que ele tá em cima da escada Eu acho que o cara Parece que tem um cara lá fora Tem um cara lá fora Quer dar a volta por aqui? Ele pode É, não é possível que o segundo dá pra você ir na linha Você não quer vir por aqui não? Por onde? Sei lá, por aqui Tá lá daquele lado Ele vai ficar mais perto Tá marcando a escadinha ali Exer a escadinha Por fora, né? Não tenho radar mais Ah, tá aqui Vamos me rastejar, vamos me rastejar e fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Não vai fechar a porta não Ah, não acredito Tô morto Tá aqui, ó Tem uma aqui e tem uma embaixo Vou pegar o de baixo, peraí Embaixo fora? Tá me finalizando aqui Tá na minha frente aqui Tô vendo, tô vendo Desce, desce Não, acho que ele consegue me salvar de novo Não tive tempo de me curar Acho que ele vai vir, vai vir fazer Não teve jeito Ah, não teve jeito Foi mal Joguei mal também Bala roxa também Ele deu a volta por trás de mim Nossa, o cara fez uma volta ali, né?